3 Oi pessoal, meu nome é Nicole Oliveira, eu tô aqui em Dublin há 3 semanas No Brasil eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa E eu queria falar que hoje eu tô aqui no parque St. Stephen's Green É a primeira vez que eu venho aqui E esse parque é conhecido por... o pessoal vem pra cá pra estudar É legal no verão que o pessoal estende a canga no matinho Vem ver os patinhos, dão comida, né? Coisa que não pode E essa é a minha dica pra vocês aqui E eu sou da família Vital